Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom no vídeo de hoje, nós estamos aqui, meus amigos, para mais um episódio da nossa minissérie de spoilers de Senhor dos Anéis, Contos da Terra-Média, mais nova coleção, tá chegando, a temporada de spoilers tá chegando ao fim, inclusive, muito em breve, trairemos aqui no canal um vídeo falando sobre os Commanders da coleção, listas que serão anunciadas, inclusive, amanhã, beleza? Estou publicando esse vídeo no dia 7, as listas sairão no dia 8, então estamos todos muito ansiosos, tá? Vamos lá, Senhor dos Anéis, crossover, coleção chegando aí no mês de junho, se você não assistiu o vídeo comentando sobre as mecânicas, sobre os produtos da coleção, ou as primeiras partes comentando sobre os cards que já foram spoilados, tudo isso tá organizadinho, bonitinho, na playlist que está no topo da descrição desse vídeo, beleza? O vídeo de hoje é um patrocínio da Liga Magic, todas as cartas que nós comentarmos ao longo do vídeo de hoje estarão disponíveis em centenas de lojas que estão todas em pré-vena lá na Liga Magic, compra pelo próprio site da Liga, porque a cada R$100,00 os gastos lá no Marketplace deles, você ganha uma entrada para os sorteios mensais que eles fazem, nesse mês eles estão sorteando um PlayStation 5 e 15 Gift Bundles da coleção. Então usa o nosso código motivo na hora de fechar a sua compra, para você dobrar o número de entradas nesse sorteio, e é só vantagem, só maravilha, vamos ao que interessa? Primeira cartinha de hoje, eu estou no pique rápido hoje, hein? Caramba, acho que é a quantidade inacreditável de café que eu estou tomando ao longo do dia. Café nunca é demais, mentira, às vezes é, não tomem tanto café assim não. Scroll of Isildur, uma saga de custo 3, ela tem 3 efeitos, as sagas dessa coleção não estão vindo com o Adiantar Leitura, o Read Ahead, então elas vão desencadear nessa ordem mesmo. Ela entra te dando controle de um artefato enquanto você controlá-la, e o anel vai tentar você. Segundo efeito, você vira duas criaturas, até duas criaturas, coloca um marcador de atordoamento em cada uma delas. Olha só, os marcadores de atordoamento voltando, eles basicamente fazem com que essas criaturas não vão desvirar no próximo etapa de desvirar, tá? E o terceiro efeito, você compra uma carta para cada criatura virada que o oponente controla. Isso aqui é muito bom, tá? Isso aqui é bem legal mesmo. Virar duas criaturas e não deixá-las desvirar é basicamente um turno extra de alguma forma, porque você vai atrasar muito o oponente. Claro que não é um turno extra, mas enfim, o primeiro efeito é meio fraco, né? Você vai ter que dar sorte do seu oponente fazer algum artefato no começo do jogo. No Commander, haverão vários, muito provavelmente, cinetes, soul rings e etc, né? Então é ok. Criaturinhas pequenas também, algum mirror, alguma coisa assim, beleza. Mas no geral, o segundo e o terceiro efeito são bons. O problema dessa carta é que ela é boa em x1, né? Basicamente, porque você vai querer virar as criaturas, fazer aquela jogada mais control de desacelerar. Mas essa coleção não é válida no Standard, então ela é lenta demais para o Modern. Ela não é nem válida no Pioneer, né? Então ela é lenta demais para o Modern e para o Legacy. Talvez em formatos como... Não acho que isso aqui vai jogar Vintage para você roubar uma MOX do oponente ou algo assim. Me parece lento demais. Mas no Commander, talvez ela encontre uma casa, tá? O problema das cartas dessa coleção que eu estou percebendo é que elas são lentas demais para os formatos construídos single player... Single player não, né? X1. E elas são, às vezes, só fracas demais para jogar Commander. Apesar de que muitas delas provavelmente vão jogar Commander. Mas enfim, tá? Nas minhas anotaçõezinhas aqui que eu sempre faço, né? Lembrando, eu gosto de Senhor dos Anéis, mas não sou uma enciclopédia do assunto. Então eu sempre faço uma pesquisinha antes para trazer pelo menos alguma informaçãozinha de lore, de flavor de cada carta, tá? Esse scroll aqui, esse pergaminho de Isildur, né? Ele é basicamente um documento do Isildur, que é rei de Arnor e de Gondor, tá? Então, o Isildur, ele é muito... Ele é relativamente conhecido no Senhor dos Anéis. Não é um personagem tão underground assim, tá? O cara é rei de muita coisa. Vamos lá. Temos aqui Horn of the Mark. Um artefato lendário de custo 2. Sempre que duas ou mais criaturas que você controla atacam um jogador, você olha as 5 cartas do topo do seu Grimório. Você pode revelar uma criatura dentre elas e colocar na sua mão. Coloca o resto no fundo do Grimório em uma ordem aleatória, tá? Isso aqui é legal porque gera valor, tá? Você pode caçar bastante coisa, assim, olhar as 5 cartas é bem bom. Eu vejo isso aqui funcionando num Commander da vida. Em formatos 1x1, assim, é um pouco mais complicado. Porque se você tiver com um deck de criaturas, você vai querer bater rápido. Você vai querer baixar bicho turno 1, bicho turno 2, bicho turno 3. Você não vai se dar ao luxo de passar o seu segundo turno fazendo algo que vai gerar valor só lá no terceiro ou no quarto turno, né? Provavelmente mais para o quarto turno. Porque criatura no primeiro turno, criatura no segundo, criatura no terceiro. A menos que essa criatura do terceiro tenha ímpeto, não vai trigar isso aqui. Porque você precisa atacar com duas criaturas, né? Então, tem esse problema, tá? A carta parece interessante em formatos mais lentos para trazer mais recursão quando você estiver procurando peças de um combo ou algo assim. Mas não passa muito disso. Aqui nós temos o Sméagol, né? O Gollum. O Helpful Guide. Aqui ele vem na skin de Sméagol mesmo, né? Quando ele tá tentando, de fato, ajudar ali. Eu acredito que ali atrás é o Frodo e o Sam. Não sei, é chegar lá no Maldun, né? Mas enfim. 3-4-2. Ele é um pequenino horror lendário. O legal aqui dessas criaturas virem como lendárias, não só é o fato de que nós temos muito suporte para criaturas lendárias nessa coleção, como o fato de que elas são possíveis comandantes. Então, você que curte o Senhor dos Anéis pra caralho e quiser montar um Commander do Sméagol, você pode, tá ligado? No início da sua etapa final, se uma criatura morreu sob seu controle nesse turno, o Anel vai tentar você. Sempre que o Anel tenta você, o oponente revela a carta do topo do Grimório até revelar. Ele vai revelando cartas, né? Revelar um terreno, coloque aquele card no campo de batalha sob seu controle e o resto no cemitério deles, beleza? Isso aqui é legal porque rampa pra você, tá? O downside é alimentar o cemitério do seu oponente. Normalmente isso é ruim. No Commander, hoje em dia, por exemplo, nós temos muitos decks que reanimam, muitos decks que usam recapitular, recarregar, cartas desse sentido. Até mesmo o esquadrinhar, o Delve. Então, tem esse problema, ok? Mas, parece uma carta legal, né? Todo turno ali, pressupõe-se que o Anel vai tentar você, porque você monta isso aqui, você coloca isso num deck montado pra que criaturas morram, né? Um deck tipo aristocratas da vida, sacrifício e tal. Então, é legal porque vai rampando você e esse ramp pode te permitir conjurar o Sméagol novamente no caso de um Commander. Já em formatos como Modern, Legacy, etc. Me parece um pouco fraco, mas pode ser um sideboard legal contra decks que, sei lá, que tem pouco terreno ou alguma coisa nesse sentido. Não sei. Anduril, Flame of the West. Essa aqui é uma espada bastante icônica. Ela fica principalmente no nosso imaginário e pela cena em que o Elfo vai lá na cabaninha onde tá o Aragorn e entrega a espada pra ele, né? Então, tem uma cena bastante icônica e muito foda também do Elfo lá. Eu nunca lembro o nome daquele Elfo, mas o ator é o maluco que fez o cara do Matrix. Esse é o meu nível de conhecimento, Senhor de Zanete. Mas, enfim, vocês sabem que espada é. Eu coloquei a cena aí pra vocês conseguirem entender, tá? Três manas, a criatura equipada ganha mais três mais um. É o equipamento lendário, evidentemente. Quando a criatura equipada ataca, você cria dois espíritos virados um barra um, tá? Com voar. Se a criatura for lendária, né? Se a criatura equipada for lendária, ao invés disso você vai criar duas daquelas fichas que estão viradas e atacando. Beleza? Tranquilo? Então, a única diferença da criatura ser lendária ou não é que ela vai criar fichas atacando. No caso contrário, elas estão apenas viradas, tá? E aí tem equipar de custo dois. Tem um subtema nessa coleção de equipamentos. A gente já viu isso antes. O Frodo brinca bastante com equipamentos, né? Então, você consegue equipar ele de graça em alguns sentidos, em algumas ocasiões. Parece uma carta ok, mas três mais um é bastante coisa. É uma carta excepcionalmente forte. Se você conseguir encaixar ela num deck de equipamentos, ela cai numa categoria parecida das outras espadas que nós temos no jogo, né? Espada de fogo e gelo e assim por diante. Essas espadas de três manas que custam dois pra equipar. Porque elas precisam de um cenário ideal. Você precisa conseguir baixar ela, equipar ela. Tem tudo isso. Todo equipamento acaba sendo uma dois pra um. Mesmo que o equipamento continue na mesa, se o oponente matou a criatura antes de ela conectar dano ou atacar. Nesse caso aqui, por exemplo, nem precisa conectar dano, né? Mas antes da criatura equipar, antes da criatura atacar, você vai ter todo o trabalho de baixar um outro bicho. Equipar esse outro bicho. Esperar mais um turno pra bater. Então, é um negócio meio lento. Mas que quando funciona, funciona bem. Nesse caso aqui, o funcionar bem, eu acho que não é tão bom assim. Porque você vai criar duas fichas 1 barra 1 em formato como Commander me parece lento demais. Sei lá, mano. Eu posso estar ignorando algum fator importante dessa carta, mas pagar cinco manas. Mais três mais um é importante. Mas não é mais três mais três. Não é uma coisa que vai nossa, sabe? Então, sei lá. Eu acho que se você quiser cheitar um equipamento absurdo pagando zero, você não vai usar isso aqui. Você vai usar o Martelo do Colosso. Alguma coisa absurda mesmo, né? Não sei. Posso estar viajando, mas... Me parece uma carta boa, mas nada demais, tá? Parece uma carta tipo de 2013, sabe? Não sei se é uma carta compatível com o Power Creep que nós temos hoje. Aqui nós temos Elvish Mariner. Três manas três dois. Quando ele ataca, evidência um. É um elfo piloto. Quando você dá evidência, né? Então, se você atacou, você dá evidência um. Aí você vai fazer evidência. Você pode virar até uma permanente não de terreno. Sendo X o número de cartas que você olhou quando deu evidência, tá? Então, quando ele bate, você já dá evidência e vira alguma coisa. O que é legal, tá? Agora, que deck vai funcionar isso aqui? Se você, por algum acaso, tiver um deck com várias coisas que fazem evidência, você consegue virar um monte de coisa do oponente. Então, se você tem um deck cheio de, sei lá, de Preordain, de Serum Visions e coisas do gênero, pode fazer sentido. Você pode fazer um lock no oponente, ficar ali com o Optar, o jogo todo, tapando o seu oponente, às vezes até no turno dele, né? Então, é uma carta legal. Agora, realmente, você vai gastar três manas para um bicho três dois, que não faz nada no turno que entra, que não se protege, que não... É uma carta situacional. Provavelmente, existem locks muito melhores que ficar fazendo evidência, só para tapar o seu oponente. E, às vezes, você já encontrou a carta que você quer, ela já está no topo e você tem que continuar fazendo evidência para continuar abusando do efeito dessa carta. Parece um pouquinho fraco. Eu estou me sentindo muito resmungão, né? Tipo assim, nossa, Andrezão, nada te agrada? Não, eu gostei do design da carta. É muito legal. Só que, sei lá, para o Magic, o de hoje em dia, isso aqui tinha que custar uma mana a menos. Você do três manas, três, quatro? Eu não sei, sabe? Eu acho que as cartas estão com um design legal, mas elas estão com um power level baixo. Se você for jogar a coleção contida nela, por exemplo, só draftar essa coleção, provavelmente vai ser muito legal, muito equiparado, bem equilibrado. Agora, frente a outros formatos como o Modern, em que no turno três, quando isso aqui cairia na mesa, o jogo já está acabando, não sei se faz sentido. Saradoc, Master of Buckland. Vamos lá. Quatro manas, dois, quatro. Um pequenino cidadão lendário. Quando ele ou outra criatura com poder dois ou menos entra no campo, sob o seu controle, você vai criar dois... Desculpa, mas você vai criar um pequenino, um barrão, uma ficha branca. Você vira dois outros halflings, pequeninos, que você controla. Ele ganha mais dois, mais zero e vínculo com a vida até o final do turno. Novamente, uma carta de pré-montado, uma carta de kit inicial, uma carta legal para um selado da vida. Pode montar um commander de pequeninos nessa carta aqui, mas será que você vai ter cartas brancas o suficiente para isso? Ele não é celeste, ele não é... Então, parece que falta alguma coisa. Tipo, falta... O design da carta está legal, o flavor está legal, a ilustração está legal, tudo é da hora. Agora, parece que a relação custo da carta, poder e resistência e efeito não está batendo. Não está equiparado ao que a gente tem hoje em dia. Eu vou parar de ficar repetindo isso toda vez que eu falar que eu achei que a carta é fraca. Acho que já deu para vocês entenderem a minha opinião. Eu acho que é possível que uma coleção tenha um flavor muito da hora, uma lore muito da hora, seja incrível para draftar, ótima para você jogar entre as próprias cartas da coleção, mas que não vai fazer sentido a nenhum formato, fora o commander no máximo. Aqui nós temos o assalto de Osgiliath. Osgiliath foi a primeira capital de Gondor, que nós mostramos no vídeo passado, eu abri um mapinha lá da Terra-média, aproximei Gondor, acho para mostrar uma cidade próxima, que era a capital atual, se não estou enganado, Osgiliath fica pertinho. Então, você pode... Eu não vou botar o mapa de novo aqui, mas é uma cidade de Gondor, que é uma das grandes regiões da Terra-média. Aqui nós temos um feitiço de três manas vermelhas e X, com a regimentar Orcs X. Depois, os Goblins e os Orcs que você controla ganham golpe dupla até o final do turno e ímpeto também. Vamos para a prática. Vamos supor que eu tenha cinco manas. Eu vou regimentar dois, então eu vou colocar dois marcadores mais um em uma ficha ali. Ela vai ser um Orc, beleza? Ou se eu já tiver, por exemplo, uma ficha, eu posso crescê-la, mas eu vou assumir que eu não tenha. Então, eu vou criar uma ficha 2-2. Vou dar golpe duplo e ímpeto para ela e para todos os Goblins e Orcs que eu controlo. Isso aqui é legal, cara. Essa carta é bem explosiva. Pensa só, se você baixa um Goblin no primeiro turno, um Goblin no segundo turno, um Goblin no terceiro, no turno quatro, você consegue fazer isso aqui por uma mana que seja. Faz um bicho 1-1 que vai bater 2 por conta do golpe duplo e você dá golpe duplo para todas as outras criaturas que você baixou nos turnos anteriores. Isso aqui é interessante. Assumindo que você possa fazer a regimentar zero, eu não sei se é possível, eu acredito que sim, você pode fazer isso aqui no terceiro turno e dar golpe duplo para todo mundo que você tem. Três manas dá golpe duplo para as suas criaturas, talvez seja interessante. Mas entra aquela questão, num deck de Goblins, é isso aqui que você vai querer para fazer no seu turno 3 ou 4? Você não vai preferir um Goblin tipo 3 manas 2-2 que dá mais um, mais um para todos os Goblins, que às vezes aplica até mais pressão? Será que você não vai querer um outro tipo de Finisher? Num deck de Orc, talvez você não tenha tanta alternativa. Então, essa aqui pode ser uma carta legal para fechar o jogo. Enfim, um design bem interessante. Eu gosto de todas as cartas que trazem opções para um tribal de Orcs, que é uma coisa que nós não tínhamos muito antes no Magic e essa coleção está começando a flertar com essa possibilidade. Aqui nós temos a Eleanor Gardner, que é basicamente a primeira filha, a filha mais velha do Sam, o personagem Sam. 4 manas 2-4, um pequenino, acho que scout é batedor, o patrulheiro, acho que scout é batedor. Quando ela entra em campo, você cria uma ficha de comida, beleza. No início da sua etapa final, se você sacrificou uma comida nesse turno, você pode procurar no seu Grimório para um terreno básico, colocar no campo e embaralhar. Mesmo esquema das outras cartas. 4 manas 2-4, parece até um padrão. Num commander de comida, por exemplo, ficaria super legal. Eu acho que seria super flavor você fazer um commander de Hobbits baseado em comida, que eles são personagens que estão sempre pensando em comer, etc. Então, eu acho que ficaria bem legal um Naya ou alguma coisa assim, ou até quem sabe colocar isso aqui no pré-montado de comida, eu acho que ficaria interessante. Mas a carta, por si só, fraca, ok? No vácuo, ela é fraca. Aqui nós temos os Ring Wraiths, ou Wraiths, que são as aparições do anel aí. 6 manas... Aparições do anel, a quinta série vibra, né? 6 manas 5-5, uma aparição cavaleiro. Quando ela entra em campo, a criatura que o oponente controla recebe menos 3, menos 3. Se aquela criatura for lendária, o controlador perde 3 de vida. Sempre que o anel tenta, você retorna ele do seu cemitério pra sua mão. Assim, eu acho que se essa carta retornasse do cemitério pra mesa, ela seria muito boa. Mas, no mais, ela é uma carta... Ela seria realmente muito boa se ela voltasse pra mesa. Mas, enfim. No mais, ela é 6 manas 5-5, que entra, talvez, matando uma criatura. Por que ela dá menos 3, menos 3? Por que ela não mata a criatura? Eu acredito que tenha uma lore por trás de ela dar menos 3, menos 3, mas... É muito fraco. 6 manas 5-5, não voa. Claro que não voa, é um cavalo, né? Mas vocês entendem que ela não atropela, ela não tem ímpeto, ela não tem ameaçar, ela não tem nada. Ela é uma criatura que entra, talvez, matando uma criaturinha menor do oponente e, com sorte, ele perde 3 de vida. Mas, estamos em 2023, né? Por 6... Quando você tá no turno 6, bicho, no turno 6, eu já voltei pra casa do torneio, eu já tomei banho, eu já jantei, sabe? O turno 6 é muito demorado. Goldberry Riverdodder, né? A filha do Rio, aí. Essa aqui é uma personagem que é a esposa do Tom Bombadil, que nós comentamos lá no primeiro episódio dessa série. A primeira aparição dessa personagem aqui é de um poema, né? Do Tolkien, de 1934. Então, daqui a alguns anos, nós faremos aí 100 anos, né? Da aparição dessa personagem pela primeira vez. Olha só que incrível, cara. O Tolkien, se você for parar pra pensar, é muito antigo, né, mano? Caralho, quase 100 anos já. Vamos lá. Você move um marcador de cada tipo que não esteja nela de uma permanente pra ela, tá? Então, vamos lá. Se ela tiver um marcador mais um, mais um, você não pode mover um marcador mais um, mais um de uma outra criatura pra ela, certo? Se eu entendi bem, é isso, tá? Vamos ler de novo? Mova um marcador de cada tipo que não esteja nela, né? Not on Goldberry. De uma outra permanente alvo que você controla pra ela, perfeito. Precisa ser de uma permanente que você controla, tá certo? Paga uma azul e vira. Você move um ou mais marcadores dela para uma outra permanente que você controla. Se fizer isso, compra uma carta. Ok. Então, se você conseguir colocar um marcador nela de alguma forma, você consegue a cada dois turnos dar um draw. É isso que a carta faz. Porque colocou um marcador nela, beleza. Paga uma azul, vira, move esse marcador pra um terreno seu, que seja, por exemplo. Aí, no turno seguinte, você vai devolver esse marcador dessa permanente pra ela, se ela não tiver esse marcador de novo. E aí, você vai lá e pode repetir isso a cada dois turnos, né? Se você conseguir encontrar uma forma de desvirá-la infinitamente e adicionar mana infinita, você compra a carta infinita. Ou seja, se os planetas se alinharem e você ainda tem que dar um jeito de botar marcador em alguma coisa, é possível fazer um milhão de combos com essa carta. Mas eles colocaram esse simbolozinho de uma na azul no custo ali, justamente pra que fique mais difícil combar com ela, tá? Mas é uma carta que tem potencial combístico, ok? Carta bem legal. Aqui nós temos a batalha de Bywater, né? Eu não sei como é que ficou traduzido Bywater em português, mas enfim. É um feitiço de custo 3, destrói todas as criaturas com poder 3 ou mais, depois cria uma ficha de comida pra cada criatura destruída dessa forma, tá? Tem um problema nessa carta, ela destrói tudo de custo 3 ou mais, desculpa, de poder 3 ou mais. Se destruísse tudo de poder 3 ou menos, ela seria melhor, ok? Por quê? Porque você quer fazer ela no turno 3, a vantagem de uma remoção global de custo 3 é você fazê-la no turno 3. Por isso que Doomscar, por exemplo, jogou tanto, porque você profetizava no turno 2 e fazia no turno 3. Então, a primeira criatura do seu oponente, frente a um deck de criaturas, né? Caso você esteja enfrentando um deck agro de criaturinhas, a primeira criatura nunca tem 3 de poder. É sempre um bicho 2-1 ou 1-2 ou 1-1 com ímpeto, alguma coisa assim. No segundo turno, provavelmente, ela também não tem. Normalmente, são criaturas 2-1 com algum efeito, ou uma criatura 2-2 com algum efeito também, mas beleza. Talvez, seja uma criatura com 3 de poder. No terceiro turno, as criaturas costumam ter 3 de poder, beleza. Às vezes, até uma criatura que cresce até 3 de poder, tipo uma Adeline da vida ou algo assim, tá? Mas, na prática, isso aqui vai destruir às vezes duas criaturas, mas, frequentemente, uma criatura só, tá? E isso é um problema, tá? Se você tiver na Draw, essa carta até pode ser interessante, mas, é mais fácil você esperar até o turno 4 e fazer uma global que limpa a mesa inteira, beleza? Criar as fichas de comida pra cada criatura que você controla também não faz sentido, porque você tá jogando com uma remoção global num deck de criaturas pra se beneficiar desse efeito? Acredito que não. Se você criasse uma ficha de comida pra cada criatura destruída ou pra cada criatura do oponente, seria melhor, porque você pode no turno 3 fazer isso, destruir dois bichos com sorte, no turno 4 você paga 4 humanas, destrói as duas fichas de comida e ganha 6 de vida. Aí você realmente dá um respiro legal. Agora, pra cada criatura que você controla é esquisito, tá? Então, é uma carta que parece interessante, nunca dá pra julgar assim, remoções globais de custo 3. No Commander, talvez essa carta tenha algum espaço, mas eu vejo ela não jogando pelo Greater ali. Se fosse custo 3 ou menos, poder 3 ou menos, desculpa, seria melhor, ok? Aqui nós temos Sharky, Tyrant of the Shire. Esse personagem aqui, ele é o Saruman, basicamente, tá? Me corrijam se eu estiver errado, mas Sharky era o antigo nome do Saruman, o nome que ele usava quando ele era chefe dos Rufians, tá? Então, é uma versão antiga do Saruman, digamos assim, um nome apagado dele, tá? 4 Manas 2.4, outra carta de 4 Manas 2.4, beleza? É um Avatar Ladino, lendário. As habilidades ativadas de terrenos dos seus oponentes não podem ser ativadas a menos que sejam habilidades de mana, beleza? Forte, isso aqui é bem forte. Ele tem todas as habilidades ativadas dos terrenos que seus oponentes controlam, exceto habilidades de mana. Ótimo, muito legal. E mana de qualquer cor pode ser gasta para ativar as habilidades dele. Show de bola. Isso aqui é legal, tá? Nos formatos construídos um contra um, é uma carta de sideboard, beleza? Para travar ali um deckzinho combo de terrenos ou algo nesse sentido. Agora, no Commander, essa carta é uma carta de valor ponto, porque tem muito terreno útil no Commander. Terreno que dá vidência, terreno que compra carta, terreno que destrói terreno, terreno que busca coisa, enfim. Então, essa carta aqui acaba sendo bastante versátil, tá? Eu acho ela bem legal. De novo, 4 Manas 2.4 não são stats boas para uma carta como essa, mas ela pelo menos é uma carta bastante interessante. Nós temos aqui um encantamento de custo 2x chamado Spiteful Banditry. Ele entra no campo, ele causa x de dano a cada criatura. Hum, tá? Lembrando que é a primeira vez que eu estou vendo essas cartas, Por isso que algumas reações são inesperadas, porque é literalmente eu estou olhando para essas cartas pela primeira vez agora, tá? Eu só anoto o nome delas para pesquisar sobre os personagens e no máximo vejo a arte para ver se bate com o personagem que eu encontrei, mas eu não leio os efeitos, eu propostamente desvio de tudo, tá? Inclusive, deixa eu ver se tem flavor text nessa carta aqui. Não tem, beleza. Um encantamento, então, de custo 2, que entra causando 2 de dano a cada criatura. Sempre que uma mais criaturas que seus oponentes controlam, morre, você cria um tesouro e essa habilidade desencadeia apenas uma vez por turno. Isso aqui é bom. Essa carta é legal. Ela lembra, obviamente, o gancho do Massacre de Carne, o Massacre do Gancho de Carne, que ela entra dando menos x, menos x para todo mundo, e aí você ganha vida, o oponente perde vida de acordo com as criaturas que morreram e etc. Esse gancho foi banido do Standard, e ele era muito forte. Ele foi, assim, uma carta que jogou demais. Novamente, não temos essa carta aqui no Standard, ela não vem para o Standard, mas em formatos como Histórico ou até mesmo em alguns formatos, acho difícil isso aqui jogar num formato como Modern, você tem Pyroclasma, Anger of the Gods, coisas que são bem melhores, eu diria. Clarinho e Surdecedor também pode ser uma opção, até acho que acredito, melhor. Mas em formatos como Commander, isso aqui é muito bom, porque se liga, esse efeito de baixo, sempre que uma ou mais criaturas que os oponentes controlam morrem, você cria um tesouro, ele vai ficar ali estático até o final do jogo. Então mesmo que você faça isso aqui no turno 2 não matando ninguém, a partir desse momento, sempre que um bicho do oponente morrer pela primeira vez no turno, você faz um tesouro. E esse é um ramp que nós não podemos subestimar. Essa carta aqui tem um potencial muito forte no Commander. Gostei muito dela. Chagrat, Loot Bearer, 4 humanas, 4,4, um orque soldado lendário. Esse Chagrat aqui ele é, no caso, ele seria, no Senhor dos Anéis, uma criatura do tipo Uruk-hai. Os Uruk-hai eles são criaturas que eu vou mostrar aqui para vocês as minhas cartinhas do card game do Senhor dos Anéis. Se você não conhece esse card game aqui, vou mostrar o fundo da carta para vocês. Ele é um card game de uma empresa chamada Decipher. Ele foi descontinuado há 20 anos atrás, mais ou menos, mas ele é um card game muito legal. E esse personagem aqui, vocês podem ver ali, tem o tipo de criatura, Minion-Uruk-hai. Tem até um outro aqui para vocês verem. Esse aqui dá para ver um pouquinho melhor o rosto dele. Não é um personagem muito bonito. Ele parece um orque na prática, até por isso, acredito que a Wizards of the Coast tenha optado por colocar ele aqui no corpo de um orque soldado. Então, vamos lá. 4 humanas, 4,4. E ele é de um Mordor. É um Uruk-hai de Mordor. Quando ele ataca, você anexa até um equipamento alvo até ele, nele. Olha só que legal, porque a espadinha que nós vimos antes pode ser anexada de graça aqui. Legal. Depois você vai regimentar Orps X, sendo X o número de equipamentos anexados nele. Beleza. Então, se você quer um comandante legal para jogar com rápidos de equipamentos, essa é uma boa opção. não acho que em outros formatos ela veja jogo. Uma carta legal para um Brawl histórico, talvez, alguma coisa assim, no Arena. Aqui nós temos o Radagast, o castanho, a The Brawl, acho que ficou como castanho. O Radagast, ele é um dos magos que foi convidado lá pelos espíritos para lutar na luta ali. Para lutar na luta é ótimo, né? Para lutar contra o Sauron. Ele aparece no filme do Hobbit e ele fica particularmente conhecido pela cena em que ele encontra um porco espinho ali sofrendo e tal e ele leva ele para a cabaninha dele e faz ali uma poção e etc para tentar absorver essa magia negra do porco espinho, beleza? É um personagem bastante carismático que eu fiquei muito feliz de ver por aqui. No Magic ele veio como um Avatar Mago de custo 4, 2, 5, totalmente monogreen essa carta, ele mora realmente na floresta. Eu acho até que talvez essa carta pudesse ser tipo uma mana genérica e três verdes, assim, de tão verde que essa carta é, né? Esse personagem. Mas vamos lá, quando ele entra, quando ele ou outra criatura não ficha que você controla entra no campo sob o seu controle, na verdade não precisa ser uma criatura que você controla, né? Quando ele ou uma criatura não ficha entra no campo sob o seu controle, você olha as X cartas do topo do Grimório, sendo X o valor de mana daquela criatura, beleza? Se fosse uma ficha também o valor costuma ser zero, né? Whatever. Você pode revelar uma criatura que não compartilha um tipo com uma criatura que você controla dentro dessas cartas e colocar na sua mão. O resto vai no fundo em uma ordem aleatória. Tá. Vamos lá. Qual que é a premissa dessa carta aqui, né? O Radagaz é um personagem que vive no meio da floresta e ele tá sempre cercado de tudo que é bicho diferente. Nessa cena ali que eu mencionei do porco espinho, tem outros animais na floresta, inclusive passam aranhas por cima, tem ratos na cabana dele. Então, ele é um personagem que tá cercado de tudo que é bicho. Na própria ilustração a gente vê ali um cervo, um esquilo, ele parece, tem um ursinho ali atrás, não consigo ver, um coelho, enfim. Então, ele é um personagem cercado por tudo que é tipo de bicho e ele vai te beneficiar por ter bichos de tipos diferentes. Então, você pode montar um monogreen zoológico com essa carta, por exemplo, colocar felino, colocar urso, colocar boi, colocar pó toda. O boi não costuma ser verde, né? Costuma ser branco no médico. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E se beneficiar disso? Porque daí entra um bicho, você já olha as cartas do topo, pega outro bicho, baixa de novo e assim por diante. Então, num monogreen pode ser interessante. Novamente, vemos uma carta de custo 4. Essa aqui não é 2 barra 4, é 2 barra 5, mas parece um padrão a gente encontrar criaturas com pouco poder e muita resistência. Essa carta eu achei interessante. Não é forte, tem um flavor legal, quer dizer, não é forte pra modern e assim por diante, né? Não faz sentido nenhum essa coleção ser modern na prática, pra ser honesto, tá? Porque quase nada vai jogar dessa coleção no modern. Tirando umas 2 ou 3 cartas que eu vi e pensei isso aqui, pode jogar modern. No resto, é uma coleção de commander e uma coleção pra você draftar. The Watcher in the Water. 5 humanas, 9-9, um Kraken, ele entra no campo virado com 9 marcadores de atordoamento nele, tá? Então, levaria ali 9 vezes pra ele conseguir desvirar, né? Sempre que você fosse desvirar ele, tira um marcador de atordoamento. Beleza. Quando você compra uma carta durante o turno de um oponente, você cria uma ficha 1 barra 1 do tipo tentáculo, ok? Quando um tentáculo que você controla morre, você desvira até um Kraken em alvo e coloca um marcador de atordoamento em uma outra permanente alvo. Isso aqui é legal, tá? Não sei se isso aqui jogaria no Standard, por exemplo, no Standard, desculpa, no Modern, provavelmente não, muito lento também, mas no commander essa carta é legal. Por quê? Primeiro, porque nós temos muitas remoções globais que destroem tudo, menos Krakens, Polvos e etc. Então, essa carta aqui já sobreviveria a decks que tem esse tipo de remoção. No meu deck da Braids, por exemplo, já funcionaria, tá? O legal qual que é? Você baixar esses tentáculos aí comprando carta no turno do oponente, o que não é difícil de fazer em formatos como commander, e aí você vai dando Chump Blocks com esses tentáculos, tirando marcadores de atordoamento do Kraken, do Watcher e colocando em outras cartas dos seus oponentes. Então, essa carta aqui tem um design bem legal, achei ela bem bacana. Se você conseguir colocar isso aqui num deck, por exemplo, ah, criaturas não desencadeiam efeitos quando entram no campo, apesar de que isso aqui não é desencadeado, ele já entra com esses marcadores. Mas, enfim, eu acho que dá pra você burlar esses marcadores aqui, tipo assim, ah, marcadores não podem ser colocados nas permanentes que você controla, e aí você coloca isso aqui já sem marcador nenhum, pode ser bem interessante, remova todos os marcadores da permanente alve, aí você tem umas 5 manas 9-9 só com upsides, bem legal isso aqui. E agora nós temos a Arwen, tá? A Arwen é uma meia-elfa que viveu durante a terceira era lá do Senhor dos Anéis, tá? Que é uma elfa nobre de custo 3, a Rainha Mortal 2-2, eu acho que é aquela que abdica da mortalidade, da imortalidade dela pra ficar com alguém que eu não lembro se é o Aragorn, vou ficar devendo essa informação, minha memória me traiu, mas vocês vão me ajudar nos comentários. Vamos lá, Lendária, entra em campo com o marcador de Indestrutível nela, beleza, 3-2-2 Indestrutível, já tá melhor que a média da coleção, paga 1, remove esse marcador dela, outra criatura ganha Indestrutível até o final do turno, coloca o marcador mais 1, mais 1, e um marcador de vínculo com a vida naquela criatura, e o marcador mais 1, mais 1, e o marcador de vínculo com a vida nela. Ok, temos uma carta agora, finalmente, assim, provavelmente é lenta também pra formatos como Modern, talvez num deck de Collected Company ou algo assim, mas é uma carta forte, essa carta legal, versátil, ela se protege, ela protege outra criatura, ela dá vínculo com a vida pra ela e pra outra criatura, ela cresce os dois, então, realmente uma carta versátil, nada muito genial, mas por 3 manas ela faz bastante coisa, tá? Carta ilustração incrível também, carta muito da hora, fechamos com uma carta acima da média, eu diria, nada muito absurdo, mas acima da média, beleza? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, meus amigos, espero que tenham curtido aí, trouxemos mais várias cartinhas de Senhor dos Anéis pra vocês, a temporada de spoilers, como eu disse, tá acabando, é possível que esse seja o último vídeo, vai dependendo do que ainda for revelado, como eu disse, faremos ainda o vídeo de Commander, evidentemente, teremos unboxings de alguns produtos aqui também, então aguardem mais conteúdo do Senhor dos Anéis e é óbvio, quando a coleção chegar no Arena, eu vou, mano, eu vou me, eu vou esquecer a vida social, eu vou jogar aqui, trazer deck histórico, bro histórico, montar tribal da porra toda, vai ser muito legal, então aguardem, tá? E eu acho que é isso, não se esqueçam da Liga Médica na descrição, me despeço por aqui, um grande abraço, comente aí, nos comentários, orc, apesar de não ser um orc, comente orc, pra eu saber que você assistiu até aqui, beleza? É isso, um abraço, falou!